A importância do tratamento da cárie deve ser levada em consideração desde os dentes de leite. Desta forma, evita-se problemas nos dentes permanentes. Alguns pais deixam de levar os filhos ao dentista, acreditando que não é necessário fazer tratamento nos dentinhos de leite, pelo simples fato desses ter uma época certa para caírem. Segundo os especialistas, quando a cárie não é tratada devidamente, a bactéria pode entrar pelo canal do dente, causando uma infecção no dente permanente que está logo abaixo. É muito importante esse dente descido, que é conhecido como dente de leite. Ele tem várias funções na boca. Uma das principais é a mastigação. Para a criança ter uma boa saúde, ela precisa se alimentar bem, esse dente tem que estar saudável. Uma outra função importante é a estética. A criança ter um bom convívio social, não ter vergonha da sua imagem. Uma outra importância é a fala. Uma outra importância também é manter o espaço do dente que vai ali nascer, o dente permanente. Estamos aqui com o Dr. Felipe Murano, e ele vai dar dicas de escovação. Vamos lá, Dr. Felipe? Vamos lá. É importante lembrar que a higienização, que é a escovação, ela se resume a mais coisas, que não é só escovar os dentes. É importante que a criança faça o uso do fio dental, que o pai estimule a criança a usar. Por mais que ela não consiga, faça primeiro essa higienização. O pai, o responsável, faça a higienização com uma escova macia, com a cabeça pequena. Isso aqui é proporcional a esse tamanho de boca aqui, que a gente vai ilustrar. E que ela seja suave, que a criança brinque com aquela escova. Terminou a escovação, ela pode, o pai, o responsável, pode deixar a criança o hábito de começar a ter o hábito de escovar os dentes. Existe também uma variedade de cremes dentais específicos para cada idade de criança. Criança de 0 a 3 anos, um creme dental sem flúor. De 4 a 6 anos, um creme dental que é infantil, que é uma concentração menor de flúor. Acima de 6 anos, é uma criança que já pode usar um creme dental de adulto, já pode fazer uma aplicação com dentista de flúor também, que vai ajudar a prevenir os outros males que acarem e outros males de gengiva também, tratamento de gengiva. E qual que é o intervalo para estar trocando a escova, doutor Filipe? A escova sempre, você vai fazer isso visualmente, não tem uma data específica. Por exemplo, você sentiu que a escova está com as cerdas tortas, estão machucando a gengiva, aquilo é um indicativo que você tem que trocar. Certo? Então, vamos demonstrar para os nossos telespectadores? A escovação tem que ser do modo mais calmo, o mais tranquilo possível, para o paciente se sentir capaz de fazer aquilo. Então, é uma habilidade que ele vai conquistando aos poucos. Então, a gente vai fazer movimentos de bolinha, circulares, num grupo de dente, vem vindo um dente de cada vez, com calma, fez toda a superfície aqui desses dentes, passa para os outros, vamos no de baixo, sempre movimentos de circulares. Aqui nessa superfície do dente, é importante fazer esses movimentos de vai e vem, trenzinho, que as crianças costumam usar esse vocabulário. aqui uma vassourinha, como se estivesse varrendo o mesmo dente, removendo a placa daqui. Em cima a mesma coisa. Vassourinha aqui também. E por último a língua. E sempre lembrando que é muito importante usar o fio dental. E sempre lembrando que é muito importante usar o fio dental. E sempre lembrando que é muito importante usar o fio dental. E sempre lembrando que é muito importante usar o fio dental. E sempre lembrando que é muito importante usar o fio dental. E sempre lembrando que é muito importante usar o fio dental. E sempre lembrando que é muito importante usar o fio dental.